Mas também não é uma coisa banal que, ah, eu vou sair fazendo e tudo mais. O que eu quis mostrar para vocês com esses exercícios é que lá no fundo é difícil o exercício da gente descrever o que a gente está vendo, mas a gente consegue fazer. E o que eu estou tentando trazer para vocês é um pouquinho das técnicas aplicadas nas imagens. A gente vai fazer uma revisão daqui uns 10, 15 minutos de quais foram as técnicas da audiodescrição que a gente utilizou e vocês mesmos utilizaram fazendo a descrição de vocês sem saberem da técnica. E eu vou passar isso para vocês, tá? Por isso que é importante a gente treinar um pouquinho a audiodescrição. É treino. Se alguém vir aqui só explicar, falar e falar e falar, não vai dar certo. Você vai sair inseguro e você vai precisar já de antemão muito da pessoa com deficiência visual te dando feedbacks, como ela formou essa imagem, o que faltou, que palavra não foi boba. Isso é sempre muito importante, tá?